Música Aumenta o som das naves Que hoje nóis tá de boa Longe do sofrimento nóis tá Dando risada à toa Graças a Deus sou suave Caralho, mó felicidade E os sonhos que eu tinha na mente Todos se tornaram realidade Nossa vitória não foi acidente Nós que fez acontecer Eu não nasci em berço de ouro Mas hoje Deus me escolheu pra vencer E você que desacreditou E nós não botou uma fé Pois é, o mundo girou E agora os moleque não tá mais a pé E os mané que viram malandro E os malandro que viram mané Aquelas que nem dava bola hoje em dia E porém não sai do meu pé Porque ela sabe que hoje nóis tá bem Trajadão de roupa de grife Cordão de ouro no pescoço Perfume e salando Agora não resiste E na balada Samu cabarote Então joga o shampoo na taça Nossa vitória não foi acidente Lutamos, ganhamos e vencemos na raça A música me fez acreditar Que meus sonhos posso realizar Dentro da garagem Tem uma maroca e uma casa na praia Com vista pro mar Dá uma melhora pra nossa coroa E todos sabem que é merecedor O céu é o limite Nós é vida louca Com fé em Deus Nós vai ficar de boa Mas antigamente eu não tinha nada E ela só desacreditava As amigas cara de deboche Olhava pra mim e dava risada Mas suave não pega nada Tô tranquilo de mercenária Hoje ela me procura Porque eu tenho dinheiro e nave importada Essa é a realidade Elas gostam de hostecação O moleque que não tinha nada Que era funcionário Hoje virou patrão A música fez eu acreditar Que meus sonhos posso realizar Dentro da garagem Tem uma maroca e uma casa na praia Com vista pro mar Dá uma melhora pra nossa coroa Que todos sabem que é merecedor O céu é o limite Nós é vida louca Com fé em Deus Nós vai ficar de boa Mas antigamente eu não tinha nada E ela só desacreditava As amigas cara de deboche Olhava pra mim e dava risada Mas suave não pega nada Tô tranquilo de mercenária Hoje em dia ela me procura Porque eu tenho dinheiro e nave importada Essa é a realidade Elas gostam de hostecação Os moleque que não tinha nada Que era funcionário Hoje virou patrão A música fez eu acreditar Que meus sonhos posso realizar Dentro da garagem Tem uma maroca e uma casa na praia Com vista pro mar Dá uma melhora pra nossa coroa Que todos sabem que é merecedor O céu é o limite Nós é vida louca Com fé em Deus Nós vai ficar de boa 들어� Tietro da garagem Dentro da garagem Tietro da garagem Tchau, tchau